Você está trabalhando em um projeto, um concorrente também está trabalhando em algo parecido e ser o primeiro no mercado terá um impacto significativo no lucro desse ano. O proprietário do seu produto, o proprietário do produto é o P.O., gostaria de medir a rapidez com que as histórias de usuário estão sendo concluídas, assim que começam a ser desenvolvidas. O que você deve fazer em seguida? Mais uma vez um linguajar mais de abordagem ágil, P.O., histórias de usuário, e o que a gente tem que fazer? Olha só, ele quer medir a rapidez com que uma história de usuário está sendo concluída assim que ela começa a ser desenvolvida. Medir a rapidez, a mesma coisa que medir o tempo. Qual é o tempo que eu estou gastando? Então, eu tenho uma história A, ela começou a ser desenvolvida no dia 2, e aí ela levou quanto tempo até chegar ao término? Vamos supor que ela foi no dia 9, né? Então, se a gente for contar o dia 2 e o dia 9, vão ser 8 dias, né? A outra começou no dia 3 e terminou no dia 9 também. Nesse caso aqui foram 7 dias. Então, o que o proprietário está querendo medir é isso. Quanto tempo, né? Qual que é a rapidez com que uma atividade está gastando do momento... Aliás, uma atividade não, desculpe, uma história de usuário está levando para ser concluída do momento em que ela começa a ser desenvolvida até o momento em que ela é finalizada. E isso tem um nome, né, gente? E aí a gente tem que tomar cuidado, porque a gente fala assim, pô, medir a rapidez, né? A gente vem aqui, plau, velocidade. Mas não é. Porque velocidade é uma palavrinha reservada dentro da agilidade, dentro do Scrum. Então, o que é a velocidade dentro do Scrum? É a quantidade de pontos de história, de story points, que eu consigo desenvolver dentro de uma determinada sprint. Então, story points é um conceito um tanto quanto arbitrário e relativo, mas vamos supor que... Vamos inventar uma história, um caso aqui bem simples, tá? Vamos supor que eu tenha 5 requisitos numa determinada sprint e eu tenha estimado para cada um desses requisitos 3 story points. Então, o total para esses requisitos é 15 story points. Se sistematicamente a cada sprint, né, eu começo a perceber que eu consigo desenvolver mais ou menos 15 story points, essa é a minha velocidade. Então, a quantidade de pontos de história que eu desenvolvo numa sprint mais ou menos ali medida ao longo de diversas sprints. Agora, o que eu estou perguntando é quanto tempo, né, a rapidez com que uma história de usuário, dado que ela começou, ela seja concluída. O nome disso é cycle time. Isso aqui tem a ver o seguinte, deixa eu até mudar a cor aqui para ficar mais visível, né? Aqui é interessante a gente ter um quadro Kanban, mesmo utilizando o screen eu posso ter um Kanban, né, sendo utilizado em conjunto, né? E aqui são as colunas, né? A história significa que é como se fosse o backlog, simplesmente ela foi identificada, né? Provavelmente essa história aqui será implementada. Quando a gente coloca em to do, significa que ela já está apta a ser implementada, mas nós não começamos a execução ainda dessa história. O tempo, né, que é gasto para essa história finalizar é do momento em que ela entrou aqui em progresso até ela chegar em done. Então, aquilo que eu falei, se ela entrou aqui em progresso aqui em 2 e chegou em done em 9, ela levou 8 dias, porque se a gente contar o 2 e o 9 vai dar 8 aqui, né? Isso, há esse espaço de tempo entre o início e fim de cada uma das histórias, o nome disso é cycle time. E você tem um cycle time para cada história especificamente e você pode ter também um cycle time médio, que é o cycle time das diversas histórias aí, né, feita uma média. Então, a correta é isso, não é velocidade, que é o nome, então fiquem atentos com essas pegadinhas. Letra C, verifique o gráfico de Gantt com as atividades do cronograma atribuídos. Aqui a gente está falando em história, não estamos falando em atividade, a gente está falando, né, em agilidade, aí o Gantt deixa de ser, né, se a gente tem um Gantt já seria mais uma abordagem mais híbrida ou preditiva, não seria o caso aqui. E diagrama de rede e diagrama de precedência, a mesma coisa, né, estamos falando mais com uma realidade mais preditiva aí. Então, a melhor de fato é letra A, fiquem espertos aí a essas terminologias, tá? Se você gostou desse vídeo é porque você tem interesse em gerenciamento de projetos na certificação PMP ou na certificação CAPM e é bem provável que você queira saber mais a respeito do meu curso preparatório para essas duas certificações, que é um curso completo, campeão de aprovação, duvido que você encontre outro curso tão bom, tão completo, tão efetivo, tão gostoso de assistir, tão didático quanto o meu nesse Brasil inteiro aí, ou em qualquer outro país de língua portuguesa, eu sou capaz de afirmar que nós temos o melhor curso na língua portuguesa para preparação e eu vou deixar para você o link desse curso aqui na descrição, né, do post associado a esse vídeo, vai lá na descrição, clica lá, você vai entender exatamente como a gente trabalha e vai poder deixar o seu contato na lista de espera, assim que a gente tiver novas vagas, a gente entra em contato com você. Grande abraço e até a próxima, tchau, tchau. Tchau, tchau.